Deixa a noite rolar O chão vai começar Quero contigo, vai lá Mira, quero te tocar Quero ficar com você Quem sabe até me render Deixa se envolver Não irá se arrepender Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem comigo, vem Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem comigo, vem Deixa a noite rolar O chão vai começar Quero contigo, vai lá Mira, quero te tocar Quero ficar com você Quem sabe até me render Deixa se envolver Não irá se arrepender Vem comigo que não vai ter perigo Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem comigo, vem Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem, vem Vem comigo, vem Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem comigo, vem Vem comigo que não vai ter perigo Sinta a força, veja seu corpo vivo A pista ferve e eu estou contigo Vem comigo, vem, vem, vem Vem comigo, vem Vem comigo que não vai ter perigo A pista ferve e eu estou contigo Vem, 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 vem Vem comigo que não vai ter perigo Vem comigo que não vai ter perigo Vem comigo que não vai ter perigo Vem comigo que não vai ter perigo